Tem um já velhinho clichê publicitário que diz que a vida é feita de escolhas. Bom, embora qualquer pessoa com mais de, sei lá, 7 anos de idade já saiba perfeitamente que nem tudo depende das nossas decisões, é claro que tem muita coisa mesmo na vida que nós podemos escolher livremente, desde que, claro, nós tenhamos dinheiro para isso. Os carros estão entre essas coisas. E como são numerosas as opções de marcas e modelos que você pode escolher, né? Mas eu estou aqui me perdendo nesse devaneio todo e se eu continuar viajando assim na maionese você vai acabar desistindo do vídeo. Vamos logo ao assunto. Faz um tempinho, em um período relativamente curto de tempo, eu tive a oportunidade de avaliar dois carros da Honda com plataformas e mecânicas idênticas, mas um visual ligeiramente diferente. Os modelos Fit e WR-V. Isso quer dizer que, de um modo geral, ambos oferecem desempenho, espaço interno e mesmo um comportamento muito parecido. Eu resolvi juntar os dois nessa mesma avaliação aqui porque eu acho que essa dúvida que ficou na minha cabeça, depois dos testes, deve passar pela cabeça de muita gente também que pensa em comprar um compacto da Honda. Qual dos dois é o melhor? Ou qual que é o mais apropriado para as minhas necessidades? Vamos começar pelo Fit. Lançado aqui no Brasil em 2003, menos de um ano depois de ter chegado às lojas japonesas, ele é, na soma geral, o carro mais vendido pela Honda aqui no Brasil em todos os tempos. O modelo que nós mostramos aqui é o 2018 de sua terceira geração, que surgiu em 2015. Convenhamos que ele não é exatamente um carro comum. A começar pela configuração mono-volume, tipo quase um pãozinho de forma. Tanto que muita gente séria chegou a classificar ele como um minivan, junto com os antigos Fiat 10 e Chevrolet Meriva. Nada a ver? Pois é, eu também acho que não tem nada a ver, não. Por outro lado, também não dá para dizer que o Fit seja um típico hatch compacto, que é a outra classificação dele. Ele sempre teve um preço comparativamente um pouco mais alto que esses hatches compactos de padrão mais alto, como o Volkswagen Polo, o Fiat Uno e agora o Argo, o Argo mais sofisticado e o Chevrolet... Ah, o Chevrolet Sonic, que já chegou a ocupar essa faixa de mercado aqui. Mas ele acabou conquistando quase que um espaço próprio, um nicho de mercado que, se não é o dos que tem maiores números, mais impressionantes de venda, tem lá um público fiel. E prova disso é a sua longevidade e também o excelente valor de revenda. E quais são os seus principais atributos? Uma coisa que eu já percebi aqui logo de cara, manobrando esse carro, é que ele é ótimo de vaga, vaga apertado que seja, tem um jogo de direção fantástica e quase não tem frente. Então mesmo a minha vaga de garagem que é apertadinha aqui, costuma ser apertada para muito carro aparentemente pequeno, para esse carrinho aqui é uma vaga enorme. A gente é bastante suave. Ainda mais com esse câmbio CVT, que você praticamente não sente a passagem das marchas, ele até simula seis marchas. Mas se você está no dia dirigindo no trânsito, então você não sente mesmo essa passagem de marchas, não sente nada. É interessante porque ele tem... Como ele tem essas borboletas, essas aletas de troca de marchas atrás do volante, você consegue reduzir as marchas como se estivesse num câmbio manual bem. O que eu estou dizendo? Isso é uma coisa óbvia, a gente andou aqui com vários carros CVT aqui no programa, que tem troca de marchas, mas nesse aqui eu senti muito a vantagem disso, ele é meio solto. Se você está num declive, numa ladeira descendo, numa ladeira ingrime não que ele segura bem, mas numa pista que é levemente descida, ele tende a se soltar, até para economizar combustível mesmo. Isso é bom, você deixa o carro ficar solto. E você pode segurar, manter ele mais reduzido usando essas aletas aqui. Eu tenho usado, esse é um hábito meu, eu desde que dirigia motocicleta, comecei a dirigir num Fusca que tinha freio à lona nas quatro rodas, que não freava muito bem. Então eu sempre reduzo antes de chegar num sinal, enfim, eu uso muito a redução de marchas. Estou usando normalmente aqui, dirigindo no meu estilo com esse carro, porque ele permite isso. Eu estou descendo uma ladeira, eu vou jogando as marchas para baixo e reduzindo até que eu fico em segundo e freio para chegar onde eu quero parar, ou simplesmente manter a velocidade mais baixa. E nesse carro aqui é engraçado, já dirigi inclusive outros Honda com um sistema parecido, mas nesse carro eu estou sentindo isso funcionar de uma maneira mais eficiente, eu notando mais isso. E estou gostando bastante. Não faz o carro ficar mais emocionante, não, ele só faz ficar mais prático. Mas aliás, prático é o adjetivo primordial nesse carro, que ele é a praticidade com quatro rodas, sem dúvida nenhuma. Agora vamos ver como é que funciona a praticidade com quatro rodas dentro do engarrafamento monstro que eu vou entrar agora. Ai, meu Deus. Não tem praticidade que exista isso. Bom, não encontrei, o telefone não estava com sinal aqui, não estava funcionando, mas tem uma coisa um pouco antiga, mas muito funcional, chamada manual do proprietário, ficando porta-luvas. E aqui está dizendo que o nosso motor flex de 1499 cilindradas cúbicas, ou seja, 1.5, ele tem potência de 116 cavalos com etanol, vulgo álcool e 115 com a gasolina, ou seja, a mesma coisa quase. E o torque é de 15,3 com álcool e 15,2 com gasolina, quase não tem diferença. Ou seja, uma boa potência para o motor 1.5, explica em parte o bom desempenho que esse carro tem, embora não seja uma coisa estimulante até por causa do câmbio CVT e do desenho dele, não é essa a proposta dele, mas ele é um carro que, em linhas gerais, anda direitinho e consome pouco. Eu sem preocupação nenhuma de economizar gasolina e rodando só na cidade eu estou com uma média com gasolina um pouco acima dos 10 km por litro. Eu tenho certeza que se eu dirigisse com mais cuidado eu conseguia mais do que isso, porque eu dei aceleradas, eu andei no modo esporte aberto, que consome mais, mantém o giro mais alto. Mas ele é um carro econômico, eu não pude pegar a estrada com ele, acredito que ele na estrada deve chegar fácil, fácil a uns 13, 14 km por litro de média, para você conseguir manter uma velocidade, usar o piloto automático direitinho, não abusar, não tiver muita serra no caminho. Eu vou até conferir isso nos dados depois. E tem outra coisa em relação ao motor Honda, esse aqui é um iVTec, tem aquela tecnologia VTec de comando variável e tudo, tem uma coisa que é inegável, esses carros dificilmente dão problema, eles tem uma construção mecânica muito boa. Se você seguir exatamente o que está aqui, em termos de troca de óleo, de manutenção, de verificação, ele dificilmente vai dar problema, é uma coisa realmente a destacar nesses carros. Eles não são assim muito emocionantes, mas também poupam você de ter emoções fortes na oficina. Com a incrível ascensão dos SUVs, nossa, isso parece até título de saga de guerreiro. Bom, vamos lá, então, com os SUVs ganhando a maior parte do mercado de carros acima do segmento de entrada, de uns anos para cá, muitas montadoras resolveram lançar versões aventureiras de seus modelos e, mais recentemente, colocar nas lojas SUVs compactos, mais baratos. Uma espécie de meio termo entre essas duas soluções, a Honda criou o WR-V. Justiça seja feita, ele não é apenas uma versão aventureira do Fit, ele tem uma série de novidades em relação ao Fit original, acabamento realmente diferente e tem algumas soluções de engenharia diferentes também. Não dá para dizer que é um carro totalmente novo e diferente, mas também, além de ser mais alto, conta com todo um conjunto de suspensão mais robusto, especialmente criado para ele. E tem a dianteira e a traseira tão modificadas que fica até difícil confundir esses dois irmãozinhos nas ruas. Em relação ao Fit, duas coisas são as que chamam mais atenção aqui nesse WR-V. Uma é a suspensão que realmente é diferente, ela não é igual à do outro carro, não é. Não é só uma questão de altura, não. Ela é diferente também no comportamento, na calibragem dela. Estou andando aqui no paralelepípedo, se eu estivesse passando nesse paralelepípedo com um Fit normal, eu certamente estava sentindo mais vibração. Ele filtra bem mais as imperfeições do terreno. De um modo geral, o acabamento dentro do carro é muito bom. Ele é muito simples. Para um carro de 90 mil reais, é muito simples. Não tem nada demais. O plástico é duro nas portas, como é o padrão atual. Tem aqui uma forração de cor diferente que eu acho que faz um pandan e cria aqui um arzinho um pouquinho mais sofisticado, a mesma coisa no banco. O tecido é agradável, mas também é muito simples. Forração de feltro aqui. A forração desse carro é muito boa. O isolamento acústico que eu já mencionei, eu achei ótimo. Os bancos são confortáveis, mas não tem cor, não tem nada. É a coisa mais simples do mundo. Esse é um dos pontos altos aqui do Fit, que continua sendo um dos pontos altos no WRV. Essa modularidade, a maneira que você tem para dobrar os bancos. E esse espaço que é pequenininho no porta-malas vira um mundão. Você consegue levar coisas muito grandes aqui dentro. Uma coisa bem bacana nesse carro. Então, nesse caso, esse espírito, entre aspas, jipinho, aventureiro, acaba ganhando um outro sentido. Porque você pode comprar um carro desse e botar dentro bicicleta, coisas de prática de esporte. Até, sei lá, barracas para acampar, enfim, o que você quiser. E nesse caso, um desenho mais SUV até faz mais sentido nele. Agora eu estou passando aqui em um caminho de terra. Uma estradinha de terra. Não sei nem se é o mais indicado para se fazer com esse carro aqui. Ele não me passou muita confiança em... Como um off-road já é um pouco demais. Nem como um SUV. Ele está mais para um carro de passeio comum, só que com um desenho um pouco diferente. Mas eu estou passando aqui no maior pedregulhal da paróquia e ele está indo bem. Não estou batendo nada. Está vendo? No painel, a aparência e os recursos são os mesmos nos dois. Os mostradores são analógicos e há uma telinha bem simplesinha com as informações do computador de bordo. Há comandos no volante e nas hastes presas nele. Tudo bem fácil de achar e de usar, mas um tanto mais simples do que muitos dos modelos concorrentes já oferecem. Aliás, coisas já tão comuns como espelho retrovisor interno antiofuscante, aquele automático eletrônico. Sensor de chuva para ligar os limpadores de para-brisa. E de escuridão para ligar os faróis. Bom, isso tudo bem que poderia estar a bordo, mas ainda não embarcou não. Mas afinal de contas, qual desses dois rondas eu pegaria? Ô trocadilhozinho infame! Bom, antes de revelar a minha escolha, eu acho que vale a pena dizer que nenhum dos dois modelos é particularmente emocionante no que diz respeito à direção. Até porque, cá entre nós, emoção e câmbio CVT raríssimas vezes andam juntos. Então, o que é uma grande qualidade dos dois modelos? A sua serenidade, a docilidade total, o comportamento quase sempre muito neutro e um funcionamento quase tão certinho e perfeito que faz um relógio suíço parecer meio desregulado. Embora isso tudo seja algo a se destacar e elogiar mesmo, porque é, pode não ser assim uma vantagem tão grande para muita gente, inclusive para mim. Ainda assim, pelo seu tamanho, versatilidade, confiabilidade, conforto, economia, enfim, por sua total praticidade no uso urbano e mesmo em viagens e até pequenas mudanças de casa, você baixando o banco ali consegue um furgãozinho, né? Pois é, poucos carros são tão apropriados quanto o Honda Fit e o seu irmão WR-V. Para não dizer que eu não vi diferença nenhuma mais séria entre os dois, além do que eu mostrei aqui no vídeo, na minha medição o WR-V consumiu um pouquinho mais de combustível na média do que o Fit. Mas a diferença foi bem pequena, viu? Só que mais importante que isso, porém, é uma diferença ainda menos perceptível. Enquanto o Fit vem de série com sistemas de assistência de estabilidade de tração, o irmão aventureiro não traz isso não. E nem o assistente de partidas em subidas. Bom, para isso você vai ter que usar o bom e velho freio de mão mesmo. Ambos, porém, vêm com seis airbags, né? Aqueles airbags da frente, laterais e tudo. E a diferença de peso entre os dois é bem pequena. Menos de 30 quilos a mais para o WR-V. E aí, Dr. Rizemboca, sem mais enrolação, qual dos dois você escolhe, afinal? Bom, tudo bem. Vamos lá. Se fosse para escolher um desses dois, eu acho que eu ia economizar os mais de dois mil reais, que um custa mais do que o outro, e ia ficar com o Fit. É, o Fit original mesmo, e não o irmão mais altinho. Essa ia ser uma decisão racional e muito pessoal, claro. Mas eu ia escolher o mais urbano e também o mais seguro. Nada contra, mas eu não sou assim muito fã desse visual aventureiro, nem faço questão, antes o contrário, de dirigir numa posição mais elevada. Eu usei os dois na minha rotina, e mesmo com uma viagem no meio do caminho, sinceramente, eu continuo achando o Mono Volume original um dos carros mais bem bolados de todos os tempos. E não vi nada nesse simpático irmão aventureiro, a não ser a excelente suspensão mais alta, que é excelente mesmo. Mas fora isso, não vi nada que justificasse, sei lá, gastar mais. Talvez, se eu tivesse uma casinha fora, com uma estradinha de terra, cheia de pedrinha pelo caminho, é, talvez, talvez aí eu escolhesse o outro. A CIDADE NO BRASIL Pra sentir como é que fica esse negócio. Atenção, blá, blá, blá... L bin, blí 02 Sl, bá, blá... Com um Sol a favor. Depois nós vamos fazer com um Sol contra. manobrando para ficar bem malucão, a imagem fica doidaça. Legenda Adriana Zanotto